Beleza, turma? Professor Gustavo Lima trazendo hoje questões de notação científica. Vamos para a lousa. Acompanha comigo. Transformar em notação científica os seguintes números. Então temos aqui na tela 3.000. Vou contar para a esquerda três casas. Uma, duas, três. Então esse três será o meu expoente. Então vou fazer três vezes dez a terceira. No próximo a vírgula vai caminhar duas posições. Teremos na mantiça seis vírgula cinco. E no expoente as casas que a gente caminhou. Dez elevado a dois. No próximo temos também para a esquerda. Uma, duas, três, quatro, cinco casas. Oito vírgula oito vezes dez a cinco. Que é a quantidade de casas caminhadas. Agora dois exemplos de vírgula caminhando para a direita. Uma, duas, três. Repito seis. Vamos ficar com seis vezes dez. A menos três. E o próximo. Um, dois, três, quatro. Nove vírgula dois. Vezes dez. A menos quatro. Vamos para o próximo slide. Precisamos apagar primeiramente. Vamos sair aqui. E seguir para a realização de operações. As principais operações que realizaremos em eletricidade utilizando notação científica. Serão a multiplicação e a divisão. Nesse primeiro exemplo a gente fará passo a passo. Seguindo o que diz a regra. Multiplica-se as mantiças. Então vou abrir aqui o parênteses. Seis vezes três. Aqui fora. Vezes dez. Elevado aos expoentes. Cinco. Somos seus expoentes. Cinco. Menos dois. Vou continuar aqui. Três vezes. Seis vezes três. Dezoito. Vezes dez. A terceira. Como eu ainda tenho a possibilidade de andar uma casa. Uma casa para a esquerda. Eu acrescento mais um no expoente. Um vírgula oito. Vezes dez. Elevado a quatro. O próximo exemplo. Podemos fazer aqui. Rapidamente. Um vezes quatro. Um vezes quatro. Dá quatro. Quatro vezes dois. Dá oito. Vezes. A soma dos expoentes. Menos um. Mais dois. Menos um. Mais dois. Igual. Repito. Oito vírgula quatro. E finalizo com dez. Elevado a primeira. Os dois seguintes. São duas divisões. Vamos fazer o primeiro. Seguindo a regra. Bem detalhado. Primeiro. Oito vírgula sete. Dividido. O seis vírgula doze. Vezes dez. Elevado a. A quatro. Menos dois. Então na divisão. Dividimos as mantistas normalmente. E subtraímos. Os expoentes. Nesse caso. Recorreremos. Ao uso da calculadora. Acompanha aqui comigo. Oito. Ponto sete. Dividido. Deixa eu voltar aqui. Desculpa. Seis ponto doze. Dividido por seis. Ponto doze. Igual. Um ponto quarenta e dois. Então já está. Com uma casa na esquerda. Não tem necessidade de. Ajuste. Um quarenta e dois. Vezes. Dez. Elevado a segunda. E o último exemplo. Já vamos recorrer para a calculadora. Vinte e um ponto dezessete. Então aqui a gente limpa. Vinte e um ponto dezessete. Dividido. Aí vamos olhar de novo. Setenta e cinco vírgula um. Setenta e cinco vírgula um. Igual. Zero vinte e oito. Então aqui a gente já anota o resultado. Zero vinte e oito. Vezes dez. O resultado da subtração dos expoentes. Quatro. Menos da regra. Menos seis. Vamos ter. Aqui embaixo que não vai caber. Zero vinte e oito. Vezes dez. Realizando aqui a mudança de sinal vai ficar mais seis. Quatro mais seis igual a dez. Concluindo assim. Este vídeo de exercícios. Beleza. Então turma. Professor Gustavo Lima retornando. Para deixar indicado mais dois vídeos. E agradecer por ter assistido até o final. Ficou com alguma dúvida. Mande por e-mail. Ou poste nos comentários. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.